Atenção, atenção! O governo vai devolver o dinheiro do imposto de quem tiver no Cade Único. Como é que é isso? Isso é a previsão do cashback, do troco social que está previsto na reforma tributária e eu vou explicar com calma como é que vai funcionar. Esse desconto vai ser dado no gás de cozinha, na conta de água e de esgoto, na conta de energia, no gás encanado também para quem tiver gás encanado e para uma série de outros produtos também. No caso de produtos que você adquire, você vai ter que dar o CPF na nota, por exemplo, uma recarga de gás de cozinha e você vai receber de volta uma parte desses impostos que eu vou explicar como é que funciona. E no caso da conta de energia ou da conta de água, você já tem o seu CPF cadastrado lá na Neo Energia ou na companhia de água que lhe fornece água e já vai vir descontado. Então já vai vir sem o imposto, não é que você vai pagar e vai receber de volta, já vai vir sem o imposto, no caso dos impostos federais vai vir zerado e nos estaduais vai vir uma redução de no mínimo 20%, mas pode ser inclusive uma redução total a depender da definição do Estado. E aqui no caso, por exemplo, do gás de cozinha, tem um valor de R$ 80,00. Se você for ver aqui, desses R$ 80,00, R$ 17,00 foram de impostos estaduais. Com a reforma, é também no mínimo a devolução de 20% desse valor dos impostos estaduais que aqui daria mais ou menos R$ 3,40. Compartilha esse vídeo para as pessoas saberem esse novo direito que elas vão ter, devolvendo o imposto e isentando especificamente para aquelas pessoas que estão no Cade Único, que é quem mais precisa.